Olá meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Hoje é dia 15 de abril de 2021 e após um longo período vamos trazer para vocês mais um episódio do nosso quadro Viagem de Volta. A gente não estava trazendo aqui este quadro pessoal, por conta que geralmente nas quintas-feiras a gente estava em avaliação de ônibus ou em viagem, mas nós estando por aqui com certeza a gente tem material para apresentar para vocês fatos históricos, coisas ligadas obviamente ao mundo de ônibus e caminhões. E hoje a gente vai trazer uma história bem pitoresca que trata-se da Inca Baza, carrocerias de ônibus. Para quem não sabe, Inca Baza é a sigla de Indústria de Carrocerias da Bahia S.A., Sociedade Anônima. Em meados dos anos 60, final dos anos 60, mais precisamente no ano de 1968, foi fundada a Indústria de Carrocerias Baiana S.A. Notando a dificuldade da própria Mercedes-Benz em estar conseguindo dar conta de reformas e, enfim, das suas carrocerias, dos seus monoblocos e também a parte do Nordeste necessitando aí de incentivar as empresas. E a demanda, tudo isso culminou com a indústria de carroceria Inca Baza ser fundada naquele ano. Vamos à história. Esta carroçadora, pessoal, ela era composta por diversos acionistas. O seu quadro de sócios, um deles era a própria Mercedes-Benz. Isso mesmo, a Mercedes-Benz detinha 20% de participação dentro do controle acionário da Inca Baza. E essa encarroçadora foi capitaneada pela Sudene, que é a superintendência de desenvolvimento do Nordeste. Esta é uma autarquia do governo federal, que até hoje existe, porém não é muito falado, né? É muito falado nas décadas de 80 e 90 com relação a incentivos aí para melhorar a condição de água lá na região nordestina, a distribuição de água, melhor dizendo. Enfim, aí você vê que interessante, iniciativa privada, poder público e dentro da iniciativa privada, a Mercedes-Benz se tornando sócia, com uma fatia até grande, pois tinha 20% de detenção do controle acionário da Inca Baza. Então, a ideia dessa indústria, pessoal, foi fazer reformas e restaurações em carrocerias próprias aí da Mercedes-Benz, como eu disse, devido à alta demanda e a própria fábrica da Mercedes-Benz não tinha esse interesse em fazer essas reformas. E aí, depois de tantas negociações, no ano de 1972, deu-se início ao trabalho aí da encarroçadora. O objetivo inicial seria, nos primeiros anos, primeiros anos, que eu digo entre primeiro e terceiro ano, estar incrementando aí aproximadamente 200 carrocerias. Porém, no período de dois anos, foram implementados apenas 144 projetos, porém, todos eles oriundos de monoblocos da Mercedes-Benz. Ela construía unidades urbanas, rodoviárias, todas elas com estrutura de aço galvanizado, utilizando como base os chassis O355 e O326 e também os chassis O362. Vocês podem observar aí que estes modelos que já estavam, já tinham uma altura diferenciada e o para-brisas maior, foram os modelos produzidos a partir de 1977, com para-brisa grande assim. Os anteriores, eles praticamente mantinham praticamente a originalidade da carroceria original, com alguns pontos destacados aí pela encarbasa, com modificação nas poltronas, alguma coisa na própria plataforma, e foram muitas informações de modificações internas, a pedido, inclusive, de alguns clientes tradicionais da marca. Aí temos um modelo urbano, produzido pela Incarbasa, aí a gente já pode saber que é um carro acima de 77, pelo fato dos para-brisas, do para-brisa, né, ou ambos os para-brisas, melhor dizendo, haver sido implementada essa mudança. É um carro mais alto, porém, a linha ali de caixa de roda, observa-se que já não possui aquele tradicional ressalto lá no interior, estando alinhada com o assoalho. Eram modificações esteticamente interessantes para a época, mas para os passageiros ajudava e muito esse tipo de coisa. E agora temos um dos clientes tradicionais aí, a Expresso Prata, pode observar que foi feita uma alteração significativa na altura, não muito significativa, melhor dizendo, porém, a gente já pode observar aí que os bagageiros, obviamente, ficaram maiores e eram veículos com capacidade modificada para 44 lugares, sendo essa elevação do piso em apenas 16 centímetros. Como eu disse, eliminando as tradicionais caixas de roda lá do interior, que realmente era um desconforto e até uma insegurança em caso de algum tipo de estouro de pneu ou alguma coisa similar. E aí a gente vê o carro mais icônico, no meu ver, é o mais icônico aí produzido pela Incarbaza. A gente nota que esse possui o parabrisas original, porém, estão ali os assentos elevados e uma diferença bem significativa aí no ângulo, né, no nível aí do teto, do teto iniciando-se próximo à janela do motorista, um ressalto que trouxe um espaço interno bem maior e mais arejado aos passageiros. E aí temos a parte traseira do carro, não temos muitas diferenças, mas no chapéu inferior a gente já pode notar alguma coisa bem interessante. É bom que se diga, pessoal, não temos fotos internas desse tipo de ônibus, aí a gente pesquisou, não achou, e ele utilizou, como eu disse, monoblocos, os 355, 326 e 362. E lá no ano de 1976, no então Salão do Automóvel, onde eram apresentados também lançamentos da linha de ônibus, ela apresentou aí o seu O362S. Tinha esse S na frente, era somente para diferenciar aí os dos modelos montados pela tradicional Mercedes-Benz. E aí, com o incremento das vendas e fabricação de seus modelos, a Inca-Baza, lógico, com o know-how adquirido da Mercedes-Benz, começou a galgar novos planos. Porém, o pessoal da própria Mercedes-Benz não gostou muito da ideia, visto que a produção da Inca-Baza acabava tirando potenciais compradores da marca da estrela alemã. Com isso, retirando seu percentual de 20% de participação, com isso deixando a parte do controle acionário totalmente com a Inca-Baza. Porém, tal medida fez com que o envio de peças, de insumos para a produção das carrocerias da Inca-Baza fosse praticamente reduzido a zero. A Inca-Baza se viu obrigada a procurar novos parceiros. Como no final dos anos 70, alguns fabricantes estavam desembarcando aqui no solo brasileiro, tentando buscar o seu espaço, haviam opções, como Magiros Delts, Cummings e Detroit Diesel. Após muitos estudos, não conseguiu fechar contrato com nenhuma delas, sendo que no finalzinho de 1979, as três empresas acabaram deixando o território brasileiro e, com isso, dificultando ainda mais a vida da Inca-Baza no Brasil. Porém, no início de 1980, foi procurada por um representante da Detroit Diesel, do Panamá, exatamente, país eco aí na América Central, o qual, após muitas conversações e devido já ao estado complicado financeiramente da Inca-Baza, fecharam um negócio que praticamente não haveria como ser concluído, visto as pretensões de fabricar cerca de 580 unidades entre veículos urbanos e rodoviários no prazo de dois anos. Seriam os veículos produzidos no Brasil e enviados em CKD para os países da América Central. Porém, nada disso aconteceu, a falta de insumos e, inclusive, a movimentação entre os países, a dificuldade gerada por tudo isso, culminou na falência da Inca-Baza no ano de 1980 ainda, sendo que no final desse mesmo ano, após isso, foi feito o espólio da empresa, seus bens foram todos leiloados para pagamento de dívidas, principalmente trabalhistas e com fornecedores, pessoal. É isso aí, lógico, é uma história bem longa, a gente deu uma amenizada aqui, são muitos detalhes, porém, é o que tínhamos para contar para vocês. Comentem, façam aí suas considerações a respeito disso e você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e agradeço, como sempre, vocês estarem aqui conosco em mais um quadro Viagem de Volta.